Boas pessoal, daqui Tiago Tuna de Esforço Conciso, bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje vou-vos fazer um vídeo acerca de se vocês devem treinar acompanhados ou sozinhos, se podem beneficiar da ajuda de um amigo durante o treino, seja para motivação, seja para aquelas repetições adicionais e até que ponto isso pode ser produtivo ou, por outro lado, pode ser contraproducente e fornecer-vos menos ganhos a longo prazo. Para isto não ficar muito monótono, eu vou colocar um treino no meio de costas enquanto vos falo sobre o tema. Falando então sobre os benefícios de treinar ou não acompanhado, podemos dividir isto em benefícios ou malefícios, basicamente psicológicos e físicos. O primeiro benefício psicológico acho que é vocês não falharem tanto aos treinos. Se vocês são pessoas que não se motivam facilmente sozinhos, provavelmente o facto de combinarem o treino com um amigo, combinarem com ele que vão treinar 4 vezes por semana, por dias fixos e horas fixas, provavelmente vai-vos manter mais consistentes que o vosso plano de treino e não vos vai permitir falhar tantas vezes. Faça-se, tiverem a fazer tudo sozinhos e se o compromisso for apenas convosco próprio. O segundo benefício é que vocês provavelmente não vão apressar tantos treinos. Eu já vi muitas pessoas que chegam ao ginásio e querem fazer o treino toda à pressa para sairem de lá o mais rapidamente possível e isso não é produtivo porque muitas vezes não têm o descanso ideal entre séries para depois promover um performance ideal entre séries e para ter bons resultados. Isto também pode ser contraprodutivo. Se vocês ficarem imenso tempo na conversa e prolongarem o treino mais do que ele deve ser prolongado, no entanto, se for aquela relação saudável entre colegas de treino que vocês dão ali dois dedos de conversa entre séries e ficam dentro dos tempos de descanso ideal para ter um performance ideal na série seguinte, penso que é perfeito e só vai ajudar. Outro fator psicológico positivo é que muitas vezes vocês vão ter mais confiança para fazer as séries de esforço máximo, para bater PRs, para incrementar peso à barra e todas essas coisas. Muitas vezes ter um colega de treino também é uma visão externa do que vocês estão a fazer. O vosso colega vai olhar para a vossa execução e vai dizer estás a fazer bem, tu estás com uma execução perfeita, podias incrementar mais peso ou, por outro lado, ver algum erro na vossa forma de execução que tenha de ser corrigido, coisa que vocês muitas vezes não conseguem fazer sozinhos. Por outro lado, a parte negativa, vocês podem encontrar um mau parceiro que se começa a baldar aos treinos, que vos desmotive ainda mais, que vos deixe pendurados e que não apareça ou que chegue atrasado. E muitas pessoas preferem mesmo treinar sozinhas, pois usam o treino como um escape para o dia-a-dia, gostam de chegar ao ginásio, pôr fones nos ouvidos e não ouvir ninguém. E se vocês são esse tipo de pessoa, provavelmente treinar acompanhado vai ser contraproducente. Último ponto negativo é quando são mais de duas pessoas a treinar. É assim, quando há um grupo de três pessoas, o treino acaba por não ser eficiente. Em vez de serem duas pessoas a treinar e a complementarem-se uma à outra, e ter tempos de esquência ideais e todas essas coisas, são três pessoas que provavelmente vão ficar ali na conversa, ou enquanto um está a fazer a série e os outros dois estão na palhaçada um com o outro, e nunca acaba por ser um treino produtivo. Pelo menos eu nunca vi três pessoas juntas a ter um treino produtivo. Passando agora os benefícios físicos reais em treino, vocês vão ter sempre uma maior segurança em todas as séries. Vocês vão ter sempre uma pessoa ao vosso lado, caso vocês falhem uma repetição, caso calculem mal uma PR, caso seja uma semana para ir à falha e aquela última repetição vocês não conseguiram finalizar, vocês vão ter sempre a paz de espírito de ter alguém convosco que vos vai ajudar e basicamente não vão ficar com a barra no peito. Por outro lado, isto também traz a parte negativa. Vocês ao saberem que têm ajuda, vocês muitas vezes não vão respeitar o vosso plano de treino a nível de proximidade da falha. Sabendo que vocês têm alguém ao vosso lado, vocês vão ser muito mais ambiciosos a treinar, vão tentar incrementar mais cargas, chegar mais perto da falha, muitas vezes sacrificar a execução, porque sabem que tem lá sempre alguém que vos vai safar, caso a barra fique colada ao peito. Isso também não é produtivo. Vocês devem respeitar o vosso plano de treino no que toca à proximidade da falha e às séries que devem e não ser levadas à falha, porque se não respeitarem isso, a vossa progressão a longo prazo pode ser altamente afetada, até negativamente. Vocês podem começar a regredir porque não estão a recuperar de forma eficiente resultado de levarem demasiadas séries à falha. Eu já vi isto muitas vezes acontecer com clientes de acompanhamento que às vezes não respeitam as indicações que eu lhe dou. Eu digo, olha, deixas, por exemplo, duas repetições da falha, só vais à falha na última série e eles depois há semanas que chegam ao pé de mim, Tiago, esta semana o performance trechou muito e eu olho para os dados e não é completamente impossível o teu performance ter descido. O que é que se passou? Tu tiveste a alimentação dentro do esquema, cumpriste as calorias, comeste menos, estiveste doente e muitas vezes a diferença é que simplesmente eles treinaram sozinhos. E o que é que eu posso deduzir disto? É que eles não estavam a respeitar o esquema de treino a nível de proximidade da falha, estavam utilizados à ajuda do amigo e depois numa semana em que foram treinar sozinhos não conseguiram igualar as cargas. Isto depois, a longo prazo, só vai criar uma confusão na tua progressão porque tu não podes ver as coisas de uma forma linear. Tu ora treinas com o amigo, ora treinas sozinho a tua performance deste, depois volta a subir, acaba por ser uma rebaldaria. Principalmente quando tu começas a ficar mais avançado e a tua progressão é mais lenta, tu com estas variáveis todas podes perder-te completamente e nem sequer saber se estás a progredir. Geralmente, quanto mais avançado tu és, menos necessidade de um spotter, isto é, de alguém que te ajude, que tu vais ter. O teu treino já é tão previsível, as cargas que tu levantas, tu já as sabes todas, já tens tudo anotado, já tens os objetivos definidos, muito dificilmente tu vais falhar uma repetição. Faz mais sentido até numa fase inicial a qual tu te estás a acostumar às cargas ou te estás a acostumar a novos exercícios. Tu te és alguém que te ajude no caso de haver uma falha muscular ou de chegares à falha com um peso que não estavas a contar chegar, visto que tu ainda não sabes bem as tuas capacidades. Mas quando tu te tornas avançado, já é tudo muito previsível e o mais certo é que tu não precisares de um spotter para absolutamente nada. Conclusão desta conversa toda. Se tens um bom colega de treino e gostas de treinar acompanhado, treina com ele. No entanto, não dependas desse colega de treino. Certifica-te que se um dia tiveres que ir treinar sozinho tu és capaz de ir lá, treinar e ter um performance ideal e não uses essa desculpa de treinar acompanhado para ir mais vezes à falha, para não respeitar o teu plano de treino porque muitas vezes aquela mentalidade no pain, no gain que levar os exercícios já falha, levar as séries já falha, usar mais carga vai ser sempre mais produtivo. Mas acreditem que grande parte das vezes isso é ao contrário e vai impedir a vossa capacidade de recuperação e vai-vos impedir também de ter um performance e uma progressão ideais. Se precisam da nossa ajuda, já sabem que têm o nosso serviço de acompanhamento. Fiquem aqui embaixo no nosso website esforceconciso.com Passem por lá, tirem as vossas dúvidas. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso gosto, subscrevam o nosso canal e até ao próximo vídeo.